Deputado do Sira, eu me fico com o Parlamento Nacional, preocupa o programa Tarabando, nebelau-tia-ona, cada tinan-lima celebra-lhe-a-da-la-ida, mas beto-agora-lhe-a-continua-la-o-cada-loro. Tambane precisa criar lei, onde regula a cultura, halo-lhe-a. Deputada Domingas do Santo Chateau, preocupação-lhe, mas até ele, eu me fico com o Parlamento Nacional dele, cuarta-lhe. Nia dejan, iha município balum, governo, hamuto, coautoridade local-sira, halo-ona, programa Tarabando, nuné, liamate, roliamorix, labele-halo-cada-loro. Maibé, realidade, o Tarabando, nebe iha, ladun iha influência, no lia-continua-lao. Tambane, nia hateteng, ato reduz, ha-halo, nuné, maka tem que criar lei ida, onde regula a cultura, halo-lhe, iha, rai-larang. La luma, ia parte bala, ane-sa, amunosa, tete, dia, ato asira, halo-lhe, demasiado. Mesmo, ida-nene, ha-one, pele, halo-lhe, discusão entre iha, uma fukun, ida, ida, nebe, maka, halo-lhe. Ha-one, ia diferença, ane-sa, ame parte buna, cokema, kala, ane-sa, 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 ia parte bala, ke halo-lhe, xar, minyak, asai. Ah, 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 regulamento, gane, nene, be-le, hu-si, estado, mo-si, be-le, halo-lhe, u-lhe, hatete, tete, ane-se, emang, o-ro-krao, liu-si, ida, ne, hitan, multa, ne, u-lhe, iha, ti-an, aula-tenu. Agora, nene, nene, iha, hostu, ka, iha, municípu, balu-se, implementa, i-da, nene, kalai. Hano, i-da, nene, desde, u-lu-keras, i-tene, a autoridade local, ser, mo-sare, kwan-do, u-ro-krao, barakli, u-ro-faio, barakli, ne, te, u-su, licença, u-su, licença, barra-estado, ne, be-ha, honno, i-ha, u-concorda, atu, be-le, ha-menus, i-ta, minyak, ustu, wangira, i-ha, li-amate, li-amores. I-ha, bibang, ne, deputado, Francisco David Carlos Ratutan. Kustume, li-amate, no, li-amores, ne, mai, quedas, i-ha, be-ya, la-sira, ne, tempo, mai, be, agora, li-na, insira, ha, lo, fali, mudança, bot, wangira, ha, lo, li-amate, kalia, moris, ruma, tambane, impata, bazera, sam, fonsira, ne, futuro, atu, acessu, ba, educação. A, inta, buitam, teni, kutura, ni, rasu, mal, re, mas, nau, signifika, ataca, i-ha, tanuman, topalmente. Tambane, tu, mai, kenus, mi-halen, teni, tradisal, mas, nia. Sen, karek, precija, nei, rumo, hodere, lula, kalai, tamba. Ita, reba, kutura, i-ta, tu, silu, po, guan, servais, polmos, susartetez, ligau, kutura. Madalena Horta, STL News.